Obrigadão, vamos de música, vamos de música, vamos de mais música, vamos pra cima Eita nóis, vai Sextou com a Sabadou, com essa de saudade Bem, bem, é, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem show, cenava na cama Tem o DJ Taka, sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem show, cenava na cama Nenhum DJ Taka, sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Eita nóis, você que tá em casa, você que tá em casa aí, ó Vai dançar junto com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem show, cenava na cama Nenhum DJ Taka, sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem show, cenava na cama Nenhum DJ Taka, sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Sextou com S de saudade Show de bola É isso aí A gente começou aqui bem Desde já quero agradecer a audiência de vocês aí O carinho, o respeito E eu vou chamar aqui agora os meus convidados Que estão aqui do meu lado direito Quero falar com o meu piloto Copa HB20, meu parceiro, meu irmão Meu brother, Marcelo Zebra Dá seu boa noite pra galera Fala aí, William É um prazer enorme poder estar aqui Dando essa força aí pra você E apresentando realmente essa live fantástica Você aí cantando Agradando todo mundo que tá em casa Tá no trabalho, tá na casa da sogra Não importa onde esteja Se animando essa noite aí É um prazerzaço E ainda mais um evento patrocinado pela Crossfox Elétrica Que é meu patrocinador no automobilismo Então é um prazer muito grande Muito obrigado por estar aqui Pra mim é uma honra, Marcelo, ter você aqui A gente teve a live solidária Que foi no mês de julho E você ajudou a gente Comoveu a galera aí Moveu aquela galera pra estar junto com a gente Então eu só tenho a agradecer a você Muito obrigado por estar junto com a gente aqui E a minha parceira, Alane Alane Pereira Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado mesmo William, obrigada Uma ótima noite a todos que estão aí Ligadinhos, prestigiando essa live Maravilhosa, gente Que energia, hein? Incrível E que cenário Tá maravilhoso, viu? Parabéns a todos os envolvidos O pessoal mandou muito bem E você que tá dando show E o pessoal aqui no canal Tá? Só mandando ver, viu? Então fechou Tem muita coisa aqui pra você E muitos alôs Pra você mandar Então prepara o gogó Canta muito pra gente Vou falar Vou falar É uma benção Essa galera aí Maravilhosa Que tá junto com a gente Transmitindo aí Espero que vocês tenham Estão gostando aí E daqui a pouquinho A gente vai fazer Mais algumas Mandar mais alguns abraços aqui Deixa eu ver aqui O que a gente vai mandar agora aqui? Ah, vamos pra cima Vamos pra cima Essa daí, recairei? Vamos pra cima? Então pra galera que curte Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha, senhor, fazer Um novo nome com você Quem sabe? Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha, senhor, fazer Eu já te superei Eu já te superei Mas não vai dar mensagem outra vez Se não recairei Manda um abraço Para os meus amigos Para a gente da pesadinha Chama 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 Recairei Quero chamar o primeiro convidado Dessa noite Meu parceiro Doutor na mídia Meu parceiro É que é um irmão Para mim A gente se conhece Há muito tempo E para mim De coração É um irmão Deus me deu Deus me deu a graça Além de ser um irmão Ser um irmão na música Então eu quero chamar aqui Meu parceiro Reginaldo Sama Nosso primeiro convidado Dessa noite Ó, o bicho Ator, bailarino Modelo Cantor Eita, cheguei Chega, velho Rapaz, como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá, meu irmãozinho? Graças a Deus, tudo bem? Eu tô bem demais Fazendo parte dessa live linda Do William Rodrigues Que isso? Você tá mandando demais, meu parceiro Eu tava ali só no swing Eu tô vendo Eu tava vendo você ali no cantinho Eu já te superei Eu tava só ali Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Senão recairei É disso que eu tô falando, meu patrão Meu patrão Não, vamos 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 de música Bora nós Então vambora Galera, o doutor na mídia Só isso pra agora Muito obrigado pela presença aqui Do homem, do brabo Esse meu parceiro que eu gosto pra caramba Muito obrigado Tô na mídia Forte abraço a Tony Clay Tu tá assistindo a gente aí Muito obrigado Tamo junto Nós tamo junto Vamos de inquilina Inquilina, né? Isso Vamos de inquilina Cheio de avião Vamos pra cima O ouro Você morava no meu coração E o tempo todo E o tempo todo A chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Chama na bateria Chama na bateria, meu patrão Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Eita, nós Se vira Olha E Reginaldo Céu Ela canta essa canção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida Você foi da minha vida A pior inquilina A chama na bateria A chama na bateria Agora quem vai morar no beco da decepção Chama na bateria, meu patrão Chama na bateria, meu patrão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior E que linda Eita Acabadão, mundão Esse é o dizer da minha amiga Renatinha Vamos pra cima, isso aqui é live de Udia Rodrigues Esse é nós, é Reginaldo Salva, meu padrão Rapaz, agora eu queria saber que swing é esse dessa banda, velho Essa banda aqui Vamos falar assim, a segunda melhor banda do Brasil Que a primeira sua, que a sua também tem swing bom É disso que eu tô falando E os backs, ó Parabéns pra vocês A gente montou Pensando nisso, pra agradar, pra fazer a galera contente E a swingueira começou, tá, né É isso aí, é disso que eu tô falando A galera, tá tudo pronto aí, Reginaldo Sama Tá tudo certo Reginaldo Sama, pra soltar aí A música de trabalho dele, tá tudo certinho, produção Então vamos lá, Reginaldo Sama O palco é todo seu, meu padrão, agora é com você Tá certo? Muito obrigado, meu irmão É nóis, ó o Filóvisando Deixa eu pro lado de cá Chiclete, vai lá Pra você que tá amando em off Bora nóis Anda do meu lado Mas não pega minha mão Entra na balada Finge que nem me dá atenção Podem até distalquear Mas no final da noite Eu que tô no seu colchão Ver você me negando, tá lindo Eu já sinto calor do seu corpo Agora sai de fininho Pro meu quarto de novo Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estragar Não atrapalha nossas mãos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estragar Não atrapalha nossas mãos Eu tô off-lovisando Oh, 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 que logo Jandou Anda do meu lado Mas não pega minha mão Entra na balada Finge que nem me dá atenção Podem até distalquear Mas no final da noite Eu que tô no seu colchão Ver você me negando, tá lindo Eu já sinto calor do seu corpo Agora sai de fininho Pro meu quarto de novo Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estragar Não atrapalha nossas mãos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estragar Não atrapalha nossas mãos Eu tô off-lovisando Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estragar Não atrapalha nossas mãos Eu tô off-lovisando Off-off-lovisando Eita nóis Meu Deus do céu Chama a região geral do samba Meu patrão Mais uma vez dá um abraço aqui Que você é um moleque da hora Moleque do bem E eu tô super feliz De você ter aceitado esse convite Pô, meu irmão Felicidade E o prazer foi todo meu Muito bom Sucesso pra você Obrigado pelo convite E tamo junto e misturado Galera, muito obrigado aí A galera sabe Nos comentários aí Dá umas palmas de palmas Pra esse menino aqui Pra esse menino Nota 10 Nota mil A gente tá fazendo esse show aqui E graças a ele também Que Deus é uma super força pra nós Tá certo? Tamo junto e misturado sempre Meu irmão Sucesso Daqui a pouco você volta Daqui a pouquinho eu tô aqui Chama de novo Então vamos pra cima Tchau gente Valeu Show de bola Vamos pra cima banda O que que nós temos aí Agora aí Vamos pra cima Eita nós Ah, essa daqui é demais Não, calma lá Calma lá Eu tava em casa esses dias Tava em casa esses dias Daí me ligou Entendei Tava ensaiando Pra live Aí tocou o telefone Falei Alô, quem é? Fala comigo bebê Falei É não Embaixador Gustavo Lima me ligando Falei Meu patrão Tô passando pra te desejar Uma boa sorte nessa live Falei E você Onde é que você tá? Tô aqui em Angra Falei Tá tudo certo? Tô resolvendo os B.O. Falei Gustavo Lima Seguinte cara O Brasil inteiro torce por você E pra Andressa Tá certo? Essa canção que nós vamos cantar É em homenagem a vocês E a todo mundo Que briga e vota Briga e vota E vamos pra cima Que todo casal tem briga e tem vota Um beijo pra vocês Vamos pra cima, banda! Vá! Eita, nós É covadir O Brasil O Brasil Fala Seria covadir A ir embora Sem dizer Por que Existem tantas páginas Nessa história Pra escrever Não vem A inventar o fim Fala Depois de tanto tempo Os outros Você vai deixar No ar Será que pensa que a gente assim O amor irá Mudar Mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Há dez anos Atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Fala comigo Eita, nós Essa banda mais Menina do Brasil Manda o olho Alguém Fala Seria covadir A ir embora Sem dizer Por que Existem tantas páginas Nessa história Pra escrever Não vem A inventar O fim Fala Depois de tanto tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que Se pensando assim O amor irá Mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Há dez anos atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Há dez anos atrás Amor E muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer De me esquecer De me esquecer Eita nós Música bonita Pra todos os apaixonados Do nosso Brasil Vamos lá Vamos falar agora É o seguinte Cadê? Tá aqui? Vamos aqui pro telão Vamos falar de patrocinador Agora, Alana? É com você Oi Oi, tô aqui Vamos falar Da Gran Romano Que está sempre presente Nos melhores momentos Da vida do brasileiro Vocês podem ver aqui Todos os produtos E você pode encontrar Nos melhores mercados Ela proporciona Prazer Sabor Alegria No nosso dia a dia Fundada em 2015 Hoje com a sua fábrica De sede No Espírito Santo Quero agradecer A Sinase Sinase Digital Um abraço pra vocês Obrigado por ser Patrocinador da nossa live Deus abençoe vocês E que sejam aí Um caminho Junto com a gente Banda Willian Rodrigues Sinase Digital Um abraço pra todo mundo aí Tá certo? Banda Vamos mudar um pouquinho Nosso repertório Vamos fazer uns modão As músicas bem bacanas Que a galera tá aí Tá curtindo aí Gosta muito Dessas músicas Vamos pra cima? Então vamos lá Seu próximo Ando e segui no teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar O cheiro que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Eu lembro que ele estava a ter direito De quando existia a missão Tô ligando agora só pra te avisar Que o seu amor eu não vou pra chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu caminho Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Tarde demais Lá, lá Oh, oh, oh Tô no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava a ter direito De quando existia a missão Tô ligando agora só pra te avisar Que o seu amor Que o seu amor eu não vou pra chorar Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando só pra te dizer Tarde demais Já acabou o Brasil Já acabou o Brasil e vem Trocando 오�is... Tardeoween Com o Brasil Não vou pra chorar Má bem Masfficio Tarde demais Eu quero chamar aqui agora Um dos nossos patrocinadores aqui Juarez Cadê você, Juarez Eu quero chamar vocês aqui Um pouquinho Pra gente falar de uma coisa muito bacana Que acontece Lá em Francisco Morato Vem cá Entra aqui no palco Vocês dois aqui Vamos lá Isso Entra aqui um pouquinho Rapidinho Isso licença, boa noite pessoal, boa noite Luana tudo bom mais uma vez Juarez, meu irmão, muito obrigado prazer muito grande estar com vocês aqui também o orgulho pra mim ter vocês aqui nesse palco, além de ser patrocinador, eu sei que vocês tem uma ideia muito bacana lá na ótica de vocês lá em Francisco Morato, e vamos falar um pouquinho Luana só pra gente falar a meta e qual que são as opções aí no Foto Juarez nas óticas, vamos lá bom pessoal, agora o Foto Juarez também tem ótica e a nossa forma de tentar ajudar, né pai, nesse momento de pandemia nós lançamos a campanha Repartir o Pão nessa campanha nós temos as armações solidárias que custam 5kg de alimento, arroz ou feijão que nós doamos pra instituição que você escolher, e nós da ótica Juarez também ajudamos com a contribuição financeira de 10 reais por venda pra essa mesma instituição então um projeto muito bacana que todo mundo sai ganhando o cliente que paga baratinho no óculos e a gente ajuda aí a cidade a se reerguer na arrecadação graças a Deus, desde o início do projeto já foram quase 5 toneladas de alimento arrecadado e a gente fica muito feliz com isso porque é um resultado na nossa cidade a gente sabe das dificuldades que se encontram às vezes até o poder público não consegue dar conta de tanta de tanta tendência e a atitude de vocês é muito bonita então agradeço mais uma vez eu já fiz parte do time do Pato Juarez sinto muito orgulho em falar isso e cara, pra nós é uma alegria ter vocês aqui não como patrocinadores mas como amigos e falar de um negócio bem bacana então você aí que vai fazer um óculos pela cidade de Francisco Morato lá quer comprar um óculos a armação é 5 quilos de alimento o preço da armação é 5 quilos de alimento você compra um óculos pra sua saúde e ajuda quem precisa tá certo? e nós temos uma surpresa nós trouxemos aqui um óculos de sol pra sortear aí pro pessoal que tá assistindo a live fechou aí depois você eu vou pegar aqui vou deixar até ali em cima da minha mesinha ali tô tomando uma água um óculos muito bonito aqui do Pato Juarez e vamos fazer esse sorteio sim tá bom? então a galera aí que tá no canal do William Rodrigues e a galera que tá no Tô na Mídia nós vamos fazer um sorteio bem bacana aí pra tentar agregar aí e presentear quem tá curtindo a gente tá bom? muito obrigada Luana, muito obrigado Juarez muito obrigado mais uma vez tamo junto valeu show de bola vamos falar agora quero falar com o meu amigo Marcelo Zebra Zebra como é que tá a Copa HB20 aí vamos lá ah, quem tem acompanhado a gente pelas mídias sociais pelo Bando Esportes também a categoria começou em 2019 foi o primeiro ano agora 2020 segundo ano enfrentando todas as dificuldades aí do Corona que tá colocando pra gente aí mas hoje a gente larga com 35 carros é a maior categoria do Brasil é maior que a Stock Car pra quem não conhece ainda Copa HB20 e se quiser ter mais informação é só entrar lá no meu Instagram arroba Marcelo Zebrinha e lá tem tudo da Copa HB20 fechou Zebra Zebra quero mandar um abraço também pra toda a galera da Copa HB20 a galera que tá sempre junto com a gente aí com positividade a galera hoje compartilhou o dia inteiro então um abraço aí pros meus pilotos aí da Copa HB20 um forte abraço Marcelo Zebra representando essa essa modalidade aí da Copa HB20 que é muito bacana você nunca assistiu assista aí que é muito bacana Alana vamos falar aí de patrocinador aí bora acho que o Marcelo tinha algo pra falar pra você né Marcelo pra todos aí que estão assistindo eu ia falar pra você que não deu pra trazer o carro dessa vez porque eu sou teve um pequeno acidente agora na etapa agora de do Velocitá aqui em Mojiguassu mas na próxima live nós vamos trazer o meu carro pra deixar exposto aqui e eu vou vir pilotando ó eu passei em todas as provas da Copa HB20 a única coisa que faltou foi o carro só falta o carro e eu já tô dentro da Copa HB20 tá certo? Zebra muito obrigado mais uma vez Alana vamos lá você agora vai de recadinho vai de tudo eu quero falar pro pessoal que tá em casa que quem quiser também pode estar ajudando né fazer live também é uma hora de ajudar a quem precisa então a associação Amigos do Coração de Jesus tá aceitando a sua doação e eu tô olhando ai gente eu perdi daqui eu achando que era ali ó aqui então a associação Amigos do Coração de Jesus tá precisando da sua ajuda se você vir aqui do meu lado direito do seu vai ser o esquerdo tem os dados bancários tá que é o Banco Bradesco agência 1621 conta 38072 dígito 5 associações Amigos do Coração de Jesus e também tem o CNPJ então faça a sua contribuição eu posso ler aqui o que o pessoal tá falando pra você aqui no chat deixa eu ver se eu atualizo o meu aqui tem o pessoal tem o Raimundo Souza parabenizando muito a você dizendo que tá maravilhosa a live Raimundo um abraço pra você Raimundo Souza é da Forte Work patrocinador oficial aqui da nossa live Raimundo daqui a pouquinho vou mandar um abraço pra você aí pra sua equipe aí tá fica tranquilo é cantou alô tá mandando a Aline Molda tá pedindo pra você cantar alô você deve saber a Beve sabe que alô Beve fechou daqui a pouquinho nós vamos mandar e aí bora tá arrebentando tá muito lindo tá parabenizando todo mundo aqui pela produção que tá maravilhosa o galpão arrasou 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 muito e é isso mandando você cantar muito muito e desejando muitas boas energias nessa noite maravilhosa fechou fechou obrigado galera mais uma vez aí pela audiência pela alegria de ter vocês aqui com a gente banda vamos pra cima aí vamos lá vamos cantar vamos de música vamos lá a banda tá tudo certo aí todo mundo pronto aí vamos pra cima aí tá faltando a mão na minha vida sucesso de de João Paulo e Daniel uma música muito bonita vamos cantar essa noite de sábado maravilhosa você que tá curtindo a gente aí de casa aí pelo canal do William Rodrigues Oficial e também pela galera do Tô na Mídia quero mandar um homem que patrocina as roupas do William Rodrigues aí um abraço um abraço pra vocês muito obrigado por tudo vamos pra cima banda todo mundo certo tá faltando a mão na minha vida o Brasil corta mais que uma navalha a saudade no meu peito dói demais não tem jeito eu preciso te encontrar pra matar o meu desejo e te dar um longo beijo já faz tempo que eu não te vejo e saudade quer me matar tá faltando amor na minha vida tá faltando você aqui comigo tá faltando amor na minha vida tá faltando você aqui comigo toda noite não faz de conta que você está aqui não dá mais seguir sem você tudo é castigo coração me avisou que a saudade tá demais amanhã vou atrás quero ter você comigo tá faltando amor na minha vida tá faltando você aqui comigo tá faltando amor na minha vida tá faltando você aqui comigo eu desce ação na mão tanta paixão loucura que não passa amor bandida solidão é uma ressaca tanta paixão loucura que não passa amor bandida solidão é uma ressaca depois que brigamos fui embora decidi naquela hora tomar uma pra esquecer coração apaixonado mas bandido que encontrou o ferido e era linda de morrer eu nem me lembro como foi que terminou se a gente fez a nossa valor de solidão só assim que agora Rick Renner Rick Renner Rick Renner será que eu vou lembrar bicho não demorou vamos embora vamos embora essa daí só uma noite nada mais vamos pra cima banda sai ou não sai sai essa banda é a melhor do Brasil cara com isso vamos embora eita nossa não foi só uma noite nada mais era pra ser só uma trança mas não foi assim como eu pensei de repente um vinho um clima bom um toque de carinho aquele som sem perceber aos poucos me entreguei foi um lance de desejo não sei o que aconteceu eu nunca transei ninguém assim só que eu dormi depois do amor e quando amanhã me acordou estava sem ela sem mim o que é que a gente faz quando a paixão vem de repente feita um raio um roubo se invade o coração da gente muda da noite pro de sentimento por alguém o que é que a gente faz quando a noite foi gostosa você fez acontecer com uma mulher maravilhosa mas acorda no cimento de um quarto sem ninguém vira em perto que era ser vai pra cima essa aí é pra arrancar o chifre na sol não é pra arrastar mano é pra arrancar mesmo canta mesmo agora é com força vai pra cima meu orgulho caiu quando subiu algo aí deu ruim pra mim e pra piorar tá tocando modão de arrastar o chifre no assalto tô tentando te esquecer mas meu coração não percebe de novo eu fecho antecipar afogando a saudade no querosene tô beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira desse risca-faca enquanto cê não volta eu tô largando as traças mal de sentimento que nunca se acaba tô beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira desse risca-faca enquanto cê não volta eu tô largando as traças mal de sentimento que nunca se acaba oh 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 a falta de você bebida não ameniza oh 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 tô tentando apagar fogo com gasolina meu orgulho caiu quando subiu o álcool aí deu ruim e pra piorar tá procurando modão de azar o chifre no asfalto tô tentando te esquecer mas meu coração não entende de novo eu fecho antecipar afogando a saudade num querosene já vou beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira desse risca-faca enquanto cê não volta eu tô largando as traças mal de sentimento que nunca se acaba vou beijando esse copo abraçando as garrafas solidão é companheira desse risca-faca enquanto cê não volta eu tô largando as traças mal de sentimento que nunca se acaba oh oh a falta de você bebida não ameniza oh 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 tô tentando apagar fogo com gasolina oh 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 a falta de você bebida não ameniza oh 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 tô tentando apagar fogo com gasolina é David Rangelva parceiro tamo junto ele agora é o seguinte tá tudo certo aí produção a música dele aí tá tudo certo cara o palco é tudo seu David Rangelva obrigado irmão todo o Brasil obrigado amor de garrafa pra vocês aí segura aí alô Zé amor de garrafa o Renata cê bebe no litro e eu bebo na lata oh Renata nós dois dá certinho é amor de garrafa o Renata cê bebe no litro e eu bebo na lata oh Renata nós dois dá certinho é amor de garrafa oh Renata cê bebe no litro e eu bebo na lata oh Renata nós dois dá certinho é amor de garrafa eita nós parabéns David cara daqui a pouco você volta de novo vamos cantar mais umas aí tá bom obrigado por tudo por você ter vindo eu sei que você tava em show tava fazendo um show veio pra cá pra tá junto com a gente então cara eu te agradeço muito tamo junto meu irmão vamos pra cima cara quero chamar aqui Alane vamos lá vamos de recadinho vamos lá simbora né tem recadinho aqui vamos falar de patrocinador né a Telefio fabricante de fios e cabos elétricos de baixa média tensão uma empresa certificada você encontra todos os cabos e fios elétricos na Crossfox Elétricas tá eu tenho televendas aqui que eu vou deixar pra vocês que é o 11 2902 1070 e você pode também tá entrando em contato pelo www.crossfoxelétrica.com.br agora eu quero convidar vocês pra assistir comigo um videozinho da fábrica vem um videozinho da fábrica um videozinho da fábrica E a hora que nem cê tá passando agora Negrando a cobrar, chorando, querendo me atingir Sei que seu coração gritou por mim Leão de Deus ao meu Não te mamar da sertaneja que o DJ Marcelo Zebra, meu parceiro A minha hora era a queda que a gente pensava A saudade bateu e você chorou Eu sei dar difícil E se me perguntar como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei E te liguei e eu tava no bala de hora Que nem cê tá passando agora Negrando a cobrar, chorando, querendo me atingir É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Eu também passei Te liguei e eu tava no bala de hora Que nem cê tá passando agora Ligando a cobrar, chorando, querendo Querendo me amar Eita, nós Essa é a banda mais boa do Brasil Chorando, querendo me amar Nessa mesma vibe Vamos fazer um show diferente agora Nessa mesma vibe Dó maior Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Vem banda, vai Até que pode chorar Se quiser rolar pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Pode chorar E pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer A banda mais maravilhosa do Brasil Vem com ele, a Rodrigues do Rebrão Vamos juntos, vai! Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Só você se abalace Um negócio desse Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura leve Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso é Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Show de bola Péssimo negócio Vamos pra cima Vamos de música Vamos de música O que nós temos aí mais aí? Chama! Oi? Vamos embora Vamos embora então Pode ser? Essa é boa demais Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor caiu Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sempre em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem te dizer Mas eu já superei você Já doei Mas hoje não foi mais Marcelo Zebra Marcelo Zebra Agora é com você, meu irmão Fala dos seus patrocinadores Manda um abraço pra quem você quiser E pode falar do que você quiser Vai pra cima Bom Quando você fala de Telefil Deixa eu tirar aqui Que o Edgar falou Que tá saindo baixo a minha voz Quando você fala de Telefil Você pensa em CrossFox Elétrica CrossFox Elétrica Queria mandar um abraço enorme Pros meus queridos Alisson Cadê ele? Tá aí ou não? O berrou ali E o Paulinho Durce É Que são dois caras aí Que vem me apoiando Já há alguns anos É Que fazem O meu sonho se tornar realidade Que é pilotar Ser um piloto de automobilismo É Então um grande abraço aí Pro pessoal da Hiper Freios O melhor freio do Brasil É Esparco Que é quem me veste Quem me protege dentro do carro É Power Clean Power View E lógico CrossFox Elétrica Meu patrocinador aí Querido do coração Tá certo Você vai falar dos seus patrocinadores Mandar um abraço Eu vou Depois eu mando Eu quero só Falar que quando os meninos ali Os back vocals Levantaram Menina live bombou A mulherada tá parabenizando Pela coreografia de vocês Olha aí Os meninos aí Mandando bem Estão fazendo sucesso aqui Esses meninos Eu quero agradecer aqui A Nayara Azevedo Por ter liberado E o Xande Avião Por ter liberado os back vocais aí Viu? Muito obrigado Sei que vocês não estão assistindo Eu tô agradecendo mesmo assim Tá certo? Um abraço pra eles aí Alana, vou falar mais Pode falar E você também viu Quando você dançou ali Deu uma quebradinha Arremestidinha Subiu, então continua Então fechou Continua que tá valendo Vamos manter esse mesmo nível aí Muito obrigado mais uma vez Vamos lá? Vamos lá Vamos de música então Vamos de música Vamos pra cima Na sequência Vamos na sequência Vamos embora Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro O coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô sofrendo E o coração tá namorando Eita nós Chora, safadinha Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô sofrendo O coração tá namorando O status que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô sofrendo O coração tá namorando O status que eu não queria Eu não sabia Falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô sofrendo O coração tá namorando Show de bola Mandar um abraço pra galera Do Foto de Hores Galera do Tô na Mídia Empório do Homem Que veste o Ilha Rodrigues aí Um abraço pra toda a galera Do Império do Homem Um abraço também pra Garage 203 Todo mundo aí que tá ligadinho Na Garage 203 Um abraço A galera lá de Santo André Mandar um abraço Pra galera da Ambev No qual eu trabalho lá Um abraço pra vocês Que estão acompanhando também aí A galera de Francisco Morato Um abraço pro meu amigo também Marrone Local 011 Barbearia do Mano Walter Supermercado Santo Antônio Um abraço pra vocês também Deus abençoe vocês Quero mandar um abraço Pra galera da barbearia Clube Um abraço pra todo mundo Alana Você tem aí Prepara um recadinho daqui a pouquinho Aquele da doação lá pra Daqui a pouquinho Prepara aí rapidinho Pra gente falar um pouquinho aí Da casa de repouso Lá em Francisco Morato Lá que tá aceitando as doações né Nesse momento tão difícil de pandemia Daqui a pouquinho A Lana vai preparar Pra vocês aí Vamos Vamos de música Vamos de modão agora Bem sertanejão agora Vamos pra cima então Essa é pra galera que gosta Eu vou mandar um abraço pra galera Que tá curtindo eu aí Tenho certeza Paraná Colorado Paraná Um abraço pra você Santa Fé Alô Tio Souza Um abraço pra você também Mandar um abraço pra Guaraci Meu pai tá lá em Guaraci Um abraço Vamos de modão agora Vamos pra cima Eita nóis Alô Tio Souza Eita nóis Os cabelos cacheados Um metro e sessenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço 35 de cintura 100% que eu conheço Ah Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói E a paixão maltrata Ah Dentro do meu peito Feito um passarinho Que impressione E não tem mais jeito Ah Eita nóis Arrepiou, Sampaneiro Arrepiou, Sampaneiro É um anjo doido dos cabelos cacheados Um metro e sessenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço 35 de cintura 100% que eu conheço Ah Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói E a paixão maltrata Ah Ah Dentro do meu peito Feito um passarinho Que impressione E não tem mais jeito Ah Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói E a paixão maltrata Ah Dentro do meu peito Vejo um passarinho Que impressione E não tem mais jeito Vamos mais um, vamos mais um modão Vamos mais um modão, vamos pra cima então Eita nós, essa é boa demais Entre flores e barrancos Vejo bailando na estrada A loira do carro branco Vamos pra cima Eita, nós Eita A banda do meu Rodrigues Aô mulher, eu vou mandar um salinho comer Pelo menos na barriga da ossa eu me esqueço de você Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu aprendi com tristeza Sendo bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi um trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo, suando frio Parei o carro de cressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Como eu que a relação me Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco, tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem quiser a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Eita nós Vamos mais uma nessa levada Nessa toada aí Vamos nessa brincadeira mesmo aí Eu quero ver Dá dó maior aí Dó maior pra mim Acho que é dó Eita nós, essa é boa Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo Cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida Chegou, chora! Eita! Legal, meu colorado! Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo Cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida Chegou Eita nós, nos bombom Show de bola 60 dias apaixonado Será que dá? 60 dias é dó maior? É dó maior? Então vambora 60 dias apaixonado Viajando pra Mato Grosso Apareci a do Taboado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso, desconsolado Busquei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Vai! Alô, Forte Work! Um abraço pra vocês! Os peixes de um dia E o dela eternamente Serão lembrados Regraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A parecida do Taboado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo 60 dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa Do meu rosto já cansado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Os meses passaram logo No copo que eu afogo 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado 60 dias apaixonado Eita nós Tudo certo aí, Samanta? Tudo certinho? Então vamos embora Vamos aí Assino com o X, pode ser? Essa é boa Essa é maldão Assino com o X Filha Rodrigues ao vivo Lavin Park Um abraço pra todo mundo Ricardo Costa Um abraço pra você Meu irmão Leandro, supermercado Santo Antônio Um abraço pra você também Quero mandar um abraço Aqui também Pro Bruno Bruno, filho do Calto Um abraço pra vocês aí Que hoje até me cobraram Um abraço Um abraço pra vocês Toda a galera da Ambev Um abraço também A galera tá me dando mensagem aí Deus abençoe todo mundo Vamos pra cima Vamos pra cima, banda Assino com o X Pode começar no violão Sem problemas Qualquer coisa Começa no violão Eita nós É a banda do William Rodríguez ao vivo A melhor banda do Brasil Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com o X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me te prenda aqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eita nós É o William Rodríguez ao vivo Vamos do começo Eu não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com o X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eita nóis Aqui é tudo de improviso Vamos pra cima O que tem mais aí pra gente cantar aí De modão Vamos mais uma de modão O que que é agora aqui? Eu nem sei agora Do outro lado da cidade Vamos pra cima Sabadulha Rodrigues Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Por que não acho certo Eu faço Eita nóis Show de bola Essa foi alta, hein? Ave Maria Galera Escolta de Vagalumes Será que dá pra sair? Escolta de Vagalumes Essa música pra mim É uma das músicas mais importantes Pra mim Que eu gosto muito, né? Eu lembro do meu Paraná Na época que eu vivi lá no Paraná E me traz muita recordação A gente saímos de lá Viemos pra São Paulo E depois de muito tempo A gente voltou lá E retornou E essa letra dessa canção Me faz você lembrar Esse dia que eu voltei De viagem pra passear E reencontrei todo mundo Vamos pra cima, banda? Essa música é muito bonita Vamos lá Voltando pra minha terra Eu renasci Os anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Ao caí da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola afinada E na voz Doedo perfeito Hoje eu não cantava Doia meu peito Luzidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mas perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De voar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou Misturou meu prato Por vale da noite Desse meu lugar Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é o meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer das mágoas E os desartidos Que a vida lá fora Me propôs Ouvi o sabiá Cantando E a juriti E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu morei E ao passar a porteira Amado perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite Doar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou Meu prato A sorvagem da noite Desse meu lugar Reventa Olha eu vou falar pra você Eu cantei até entalado agora Porque pensa numa música Que mexe com meu coração Essa música aí Eu vivi Essa letra todinha Quando eu pude reencontrar Meus irmãos Meus amigos Todos de volta No Paraná Colorado Que eu amo muito Um abraço pra todos vocês aí Vamos de música banda? Vamos de música? Não Alana Você tá com aquele comercial Prontinho lá? Do asilo? Isso mesmo A Associação Amigos Coração de Jesus Precisa da sua ajuda Pra você fazer contribuição É muito fácil Eu vou deixar aqui pra vocês Os dados bancários Que é o Banco Bradesco Agência 1621 Conta 38072 Dígito 5 E você pode Tá doando a quantia Que você quiser Agora eu quero que você Conheça um pouquinho Dessa instituição linda Roda o vídeo aí pra gente Produção Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto